Salve família, tamo de volta, é Billy na estrada, rapaziada. Mano, um dos jogos que eu tava mais ansioso pra acompanhar. Pô, o homem aí. E aí? Salve, meu irmão. Rapaziada, tá na área. Chegamos, hein, rapaziada. Chegamos no local. Rapaziada, tamo aqui, ó. Corinthians já tá em quadra e agora vai começar aqui a preparação. Magnus tá lá também. Olha que bravo. O maluco ficou quente agora, viu? Salve família, tamo de volta, é Billy na estrada, rapaziada. Hoje um pouco diferente, por quê? Porque já estamos aqui em SP, se liga só. Já estamos aqui em SP, que chegamos aqui no início da semana, porque teve reunião lá na firma, na Umbro. Então, a gente tá na caminhada aí de muitas viagens, acompanhando muita coisa. Hoje o Billy na estrada começa daqui. Mano, um dos jogos que eu tava mais ansioso pra acompanhar. Pra mim, hoje atualmente é o maior clássico do futsal brasileiro. Não sei se você concorda, se não concorda, comenta aqui qual seria o maior clássico pra você atualmente do futsal brasileiro. Mas hoje é dia de Corinthians e Magnus, rapaziada. Bora acompanhar comigo esse jogão, esse clássico que sempre reserva muita emoção, muita competitividade. E claro, né? Sempre aquele gostinho de clássico, não tem como. Então vem comigo acompanhar que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Fechou? Pra vocês foi rapidinho, mas pra mim demorou. 10 quilômetros em uma hora praticamente aqui em SP. Mas chegamos aqui no Ibis, pré-jogo. Vai encontrar um cara muito especial, rapaziada. O cara que teve no timão aqui há um tempo atrás. Olha o homem aí. E aí? Salve, meu irmão. Rapaziada, tá na área. Tamo junto. Veio dar uma curtida aqui no Brasa, né? Tá, daquele jeitão assistir o Coringão. Vini aqui também, nosso parceiro. Lá da Umbro, tudo certo? E aí, curtindo uma ferezinha? Ah, tem que descansar um pouquinho, né? Senão a máquina não aguenta. É, tá louco. Pra quem não sabe, Tatinho tá lá em Portugal, né, Tato? É, lá em Portugal, lá no esporte. E tava aqui no Corinthians, lá no Timão. Ficou lá três anos. Fiquei aqui no Coringão três anos. Três anos, né? E agora tamo lá em Portugal, lá, desfrutando. E como é que tá a experiência lá, mano? Tá... Agora já tamo adaptado, né? É, tá curtindo lá a cidade legal. Sensacional, sensacional. Bom que não tem questão de língua, né, mano? Que já chega lá desenrolando, já dá pra conversar suave. No começo é triste, é difícil. Que isso, até Portugal. Mas agora já tamo 100% adaptado. Pô, coisa linda. E no Timão também a experiência foi foda, né? Não, sensacional. O Corinthians hoje é um time, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. Foi aonde que me abriu as portas pro mercado. Então eu tenho uma gratidão enorme pelo Corinthians. É isso aí, rapaz. Seleção também, né? Rolou, a gente cobriu, né? Sensacional. O Bilão sempre lá acompanhando. A alta jogada da hora que rolou. Pô, sensacional. Foi fera. É isso, rapaziada. Viemos pra acompanhar o jogão. Aproveitamos e contamos o Tatinho aqui antes, né? Também representa o Timão. Então vamos fazer a resenha aqui. Daqui a pouco partimos ginásio e vambora. É isso aí. Valeu, tamo junto. Tamo junto, rapaziada. O Bil tá na estrada, hein? Bora. Aí sai a família agora pegando um Uberzinho aqui. Eu e o Vim. Já mais resenha de contato. Gravamos um videozinho. Bora pro ginásio. Agora é dia de clássico. Tá chegando a hora. Chegamos, hein, rapaziada. Chegamos no local. Aí, ó. Parque São Jorge, filho. Chegamos, rapaziada. Abra a bala no fundo. Graças. Bora, gente. Rapaziada, tamo aqui preparando. O Domagos vindo pra quadra já. Bruninho ali na oração. Gabriel. Kelvin. Daqui a pouquinho começa, hein? Tamo aqui nos preparativos finais. Parceiro aqui. Yuri Gomes. Cara das lentes. Maiores fotógrafos do futsal desse mundo, ele. Tá? Que isso. Tá bonito hoje, hein? Essa aí tem... São poucos, hein? São poucos que tem essa, tá? Rapaziada, tamo aqui, ó. Corinthians já tá em quadra. No aquecimento. E agora vai começar aqui a preparação. Magnus tá lá também. Falando naquela altinha. Rolando naquela zoada. Rapaziada, começando a chegar também. Torceda do Corinthians. Já gravamos uma resenha aqui também com a rapaziada do Magnus. Com o Corinthians não deu tempo. E já vai começar o aquecimento agora. Talvez no final a gente consiga falar com a rapaziada. E é isso. Jogo tenso. Clássico. Sabe como que é. Não esquece de ir lá no site da Umbro. Usar o cupom BRFutsal15. Essa é uma parceria vindo na estrada. Já ligar na saúde futsal com a Umbro. Com o BRFutsal, né? Então põe lá no site. Tem muita promoção rolando lá. Usar o cupom BRFutsal que fica melhor ainda. Tamo junto? Não é não, rapaziada. Bora que daqui a pouquinho tem jogo. Olha que da hora que tá esse telão novo. Olha que bravo. Tá maluco. Esse ginásio é bonito demais. Vai começar, rapaziada. Olha de verdade. Clássico. Times enquadra. Capita de um lado. Davis do outro. O será que ele é? O será que ele é? O será que ele é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Amarelo! 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 dois Corinthians, um só, e já vai voltar já, já vai voltar, para acompanhar esse jogão, porque o segundo tempo vai ser daquele jeito certeza, 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 o Magnus começou muito bem, colocou uma pressão, o time do Corinthians está muito desfalcado, muito mesmo vários atletas experientes estão fora, então suspensão, lesão várias coisas, então o time do Corinthians está com uma molecada muito nova, então o Magnus se impôs no início, mas o Davis o cara do time, o capitão foi lá e fez um golaço, vocês viram aí o homem é brabo, rapaziada, bora acompanhar o segundo tempo, tamo junto Música 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 Abertura 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 Amém. 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 É rapaziada, agora parece que azedou hein. 2h33, 4x1 Magnus. Lembra ficou quente aí, teve aquela parada ali clássica sabe como que é. Mas vamos lá, 2 minutos e 30 de corinthas é tempo, é jogo, no futsal dá pra fazer muita coisa. Vamos ver o que vai rolar, bora. Fim de jogo, rapaziada. A tira do Timão tá na broca, deu o Magnus, 5x1. Timão tava muito desfalcado, né rapaziada, mas é verdade, então isso aí conta muito. É difícil, né, de fazer o jogo com tantos desfalques e o Magnus completinho, time muito forte, líder da liga. Enfim, jogo foi pegado, rapaziada. Em breve estaremos de volta com mais vídeo na estrada, deixe seu like aí e se inscreve no canal. E o próximo é Uberlândia, amanhã a gente já parte pra lá, praia em Minas. Tamo junto! Espero que tenham curtido mais esse conteúdo, ter conhecido um pouco aí da Arena do Timão, o clube e esse jogaço, né? Tamo junto! É nóis!